A professora estava a Santa Galipúna chamada também, que ele estava. Já é isso. Não é, já é isso. Já é isso. Para um pouco de anúncio, se bem que de Angra roça, não é? Para um pouco de paz, esqueça até muito de falar assim. Para um pouco de paz, para um pouco de paz. 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 para um pouco de paz.